Pensando em humanizar o atendimento aos visitantes do presídio de Teoflotone, a unidade prisional instalou o primeiro scanner corporal do Nordeste Mineiro. Olha só que legal! Os policiais penais receberam um treinamento para operar o equipamento. Fantoni Pesso e Vitor Cui foram conhecer a novidade e trouxeram a reportagem que está aqui. Pode balançar. 40 policiais penais foram treinados para operar o body scanner. Foram 24 horas de curso. Para testar o grau de precisão do aparelho, o repórter se ofereceu voluntariamente. Primeiro é feito o cadastro do usuário para calibrar o nível de radiação emitido pelo equipamento. De propósito, foi colocado junto ao corpo objetos proibidos. De imediato, o scanner apontou as irregularidades na tela. Aqui a gente identificou aliança escondida no bolso, caneta inserida na cintura. A gente detectou um aparelho que possivelmente pode ser um aparelho celular escondido na parte posterior aqui do osso da canela, da perna. Na axila, possivelmente tem um álcool. Quando fica com dúvida, a gente faz a verificação visual e persistindo a dúvida de algo que possa ter sido ingerido ou inserido no corpo do visitante, a gente faz o acompanhamento até a unidade de saúde. O scanner corporal está preparado para identificar vários tipos de equipamentos e substâncias ilegais. Aqui detecta material orgânico, metálico, itens que são ilícitos de entrarem na unidade. Então, traz uma tecnologia bacana para o nosso dia a dia, na operação dessa máquina, que é um importante instrumento para o nosso dia a dia. Este equipamento é semelhante ao que existe nos aeroportos internacionais. O exame é muito rápido, em torno de 10 segundos. E se houver alguma dúvida em relação a uma imagem que aparece na central, a pessoa é levada para um hospital para fazer uma verificação apurada. Além do scanner de corpo, o presídio conta com essa máquina de raio-x. Ela é usada para inspecionar alimentos aos 800 internos. A instrutora explica que ela rapidamente libera as marmitas para serem enviadas aos pavilhões. Aqui nós não temos uma imagem muito boa, uma imagem nítida, tá bom? Então, todo o alimento é passado por aqui. Esse alimento, né, eu tenho aqui em relação a nossa imagem, eu tenho a imagem orgânica, não orgânica, metal, tá? Então, eu tenho meus filtros que vão identificar todas as imagens. Aqui, né, a gente vai pegar no que é ilícito, se houver celulares, se houver, né, drogas, a imagem vai aparecer aqui para a gente. O scanner corporal já está em funcionamento, segundo o diretor regional do departamento penitenciário. Ele diz que as pessoas serão cadastradas para ter acesso aos internos do presídio. São 40 policiais penais sendo habilitados para trabalhar nesse setor e automaticamente já está funcionando, logo disso já. As próximas visitas terão esse funcionamento desses equipamentos, que são primordiais para o sistema prisional e para até evitar uma visita mais detalhada, ele agora vai estar passando por esse equipamento que é menos constrangedor. O presídio em Teoflotone é o primeiro do Nordeste Mineiro a receber o body scanner. Bruno diz que ele vai humanizar a inspeção do visitante. Aqui nós trabalhamos com a prevenção. Esse material, esse body scan, tanto o raio-x de alimentação, ele é muito importante, porque, repito, deixa de ter aquela visita mais minuciosa, que é uma visita que é até mais trabalhosa, agiliza a passagem de alimentação pelo raio-x de alimento e agiliza também a vistoria no quesito que era feita por dois policiais. Enfim, a visita mais detalhada, vamos dizer, agora vai passar pelo raio-x. É importante isso para evitar, a nossa intenção é coibir a entrada de ilícitos, não só, todos os servidores também passam, qualquer pessoa que tiver visita na unidade vai passar por esse procedimento. É um procedimento padrão, está sendo lançado pelo DEPEN. Teoflotone está sendo contemplada a primeira cidade do interior que está saindo esse recurso agora e é importantíssimo esse equipamento para coibir qualquer entrada de ilícitos na unidade. O aparelho tem a capacidade de elevar o nível de segurança aos policiais penais e servidores do presídio de Teoflotone, de acordo com o diretor Bruno. A segurança é primordial. A gente está aqui, o IPL, ele tem seus direitos, mas tem que cumprir os deveres também da lei de exerção penal que cumprir com a sua conduta carcerária boa. Até para a própria progressão dele é importante a situação e nós estamos tentando evitar esse qualquer tipo de ilícito aqui. Hoje o DEPEN trabalha com prevenção e inteligência. Estamos tentando subsidiar o máximo possível com sistemas eletrônicos, drones, talvez a gente vai ser contemplado com drones aqui. Enfim, tudo que for bem-vindo para coibir a conduta ilícita, nós estaremos adotando. Ah, brilhante iniciativa, uma ótima aquisição, né? E o Bruno Santos, que foi o diretor regional que falou ali, é um dos melhores diretores do sistema penitenciário de Minas Gerais. E olha lá, se não for do Brasil, em breve a gente vai ouvir falar dele assumindo o comando aqui em Minas Gerais. Esse é fera, cheio de projeto social, engajado, fazendo aproximação da comunidade carcerária com os familiares, fazendo essa mediação. E esse Boris Kahn é mais uma aquisição nesse sentido, como a gente viu na reportagem. Para evitar aquele tato, aquele toque desnecessário, que a gente está mais evoluído, né? O problema é que custa muito caro, né? E às vezes não há esse investimento da parte do Estado. Mas dessa vez, parabéns, né? Um beijo ali, eu identifiquei alguns ali, que eu encontrei lá no Frei Dimas, em Teuflotone, mas não consigo mandar o nome de todos aqui. Mas na pessoa do diretor regional, Bruno Santos, esse grande amigo, grande irmão, todos sintam-se cumprimentados. Parabéns, Fantone e Vitor Cui, por esse destaque, né? Trazer isso para a gente no Balanço Geral. E aí